É hoje que eu não chego lá em casa Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Mas se você quiser ficar Eu vou ali, vou ali e volto já Mas pelo sim, pelo sim, pelo não Deixar na geladeira água, tônica e limão Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Mas se você quiser ficar Eu vou ali, vou ali e volto já Mas pelo sim, pelo sim, pelo não Deixar na geladeira água, tônica e limão Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, 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 sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Mas se você quiser ficar Eu vou ali, vou ali e volto já Mas pelo sim, pelo sim, pelo não Deixar na geladeira água, tônica e limão Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chumper agora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Quem mais eu vamo, quem mais eu vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chover agora Quer ir mais eu? Vamos, quer ir mais eu? Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chover agora Quer ir mais eu? Quer ir mais eu? Quer ir mais eu? Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chover agora